Primeira Samuel, no capítulo de número 30, a partir do versículo primeiro, eu quero falar aqui sobre bom ânimo. Eu quero falar aqui sobre como nós devemos enfrentar os momentos da nossa vida quando nos parece que tudo está dando errado. Você está passando por um momento assim? Parece que está tudo dando errado, tudo indo por água abaixo? Primeiro, sua casa está pegando fogo. Eu gosto de usar essa expressão porque foi o que aconteceu aqui nessa história, literalmente. A casa de Davi estava pegando fogo. Que história é essa, Clarissa? Onde que está isso? Está lá em Primeira Samuel, no capítulo de número 30, e eu quero fazer um resumo aqui para você entender e a gente continuar tirando as lições preciosíssimas da poderosa palavra de Deus. Um dos piores momentos da vida do rei Davi, ao meu ver. Sabe o que aconteceu aqui? Davi, ele volta de um campo de batalha, ele chega, olha para a cidade dele e ele vê queimada toda a cidade onde ele estava morando ali com os seus valentes. Todas as crianças, todas as esposas haviam sido sequestradas, inclusive as de Davi. Antigamente os homens tinham que ter mais de uma mulher, né? Era uma tradição daqueles tempos. O rei Salomão, por exemplo, ele tinha mais de mil mulheres ali. Eita Deus, eu creio que tinha algumas que ele sequer via, né? Mas, Davi aqui, a palavra de Deus fala que ele tinha duas esposas nesse momento e que elas tinham sido sequestradas pelos inimigos. Então, saindo do contexto de guerra, saindo do contexto de Davi, eu me vejo aqui nessa palavra hoje. Quando eu me encontro numa situação difícil em relação à minha família, quando eu me encontro no sentido figurado, falando com a minha casa em chamas, com a minha casa cheia de problemas. Eu não consigo acreditar que existe alguém aqui me ouvindo através da 88.1 ou nessa live. Eu não consigo acreditar que algum de vocês pode me dizer, eu não tenho nenhum problema. Eu, na minha casa, eu não tenho nenhum problema. Na minha família, eu não tenho nenhum problema. Em todas as áreas da minha vida, eu sou completamente feliz. Eu acredito ser isso algo impossível, porque todos nós temos pelo menos um problema. Ou vários problemas. E por um momento, me parece que todos esses problemas fazem uma reunião e dizem assim, Atacar! Vamos lá! E todos esses problemas chegam sobre nós. Quem sabe em todas as áreas da nossa vida, como chegou até Jó. Na saúde, nas amizades, na vida financeira, no casamento. Na família, de uma maneira geral. Jó perdeu todos os seus filhos. E aí, é onde eu aprendo que eu preciso revelar se eu creio ou se eu não creio. Se eu confio ou se eu não confio. Deixa eu já dizer a você que Deus está te dando uma oportunidade de você revelar quem você é. Deus está te dando a oportunidade de você mostrar se você crê ou se você não crê. Porque dizer que crê pregando ou cantando no culto... Eu confio em ti, nada poderá me afastar. Aí a lágrima rola no rosto. Mas quando chega, meu irmão, o momento de enfrentar e de mostrar que confia, que você disse no culto que confiava. Não foi? Aí você se desespera. Aí você se rende. Aos seus problemas. Seus problemas vêm para você como um ladrão armado. E você está lá igual um tolo. Quando você podia puxar suas armas espirituais e render os seus problemas. O Senhor Jesus está falando com você já nessa manhã. E dizendo assim, use as armas espirituais que você tem. E use também as que eu vou te dar. Aleluia! Você vai enfrentar todas as adversidades. Como um bom soldado. Como um valente. Como um poderoso guerreiro. Deus, Ele está te dando a oportunidade de você mostrar quem é você na guerra. Deus estava dando aqui a Davi uma oportunidade de mostrar a sua glória. E de Davi mostrar que confiava. Deus vai mostrar a glória dEle aí. Meu irmão, toma posse dessa palavra. Deus vai mostrar a glória dEle. Deus vai mostrar a glória dEle aí nessa situação. Aí agora é a sua parte. Crer? Você crê ou você não crê? Como enfrentar, Clarice? Eu já entendi. Eu já entendi que Deus permite esses negócios para a gente enfrentar. Para a gente mostrar se a gente tem fé. Deus permite também para Ele mostrar a glória dEle. Agora, quando está tudo dando errado, o que é que eu devo fazer? Primeiramente, e nós aprendemos isso na segunda-feira, infelizmente eu não pude estar aqui no programa ontem. Mas segunda-feira a gente aprendeu. Eu não vou me entregar ao desespero. Eu me recuso a entrar em desespero. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É você deixando o inferno doido. É você deixando o inimigo da sua alma completamente insatisfeito, furioso com você. Porque Ele quer você igual uma criança jogada lá no chão, batendo a perna. Fazendo birra com Deus. É assim que Ele quer você. Ele quer você pelos cantos chorando. Ele quer você murmurando. Ele quer você no estado de completa miséria. Emocional. Espiritual. O diabo escreveu tudo isso aí pra você. Mas é hora de você se levantar, de bater o pé e dizer assim, ei... Eu, nessa luta, eu não vou entrar em desespero. E quando eu falo em entrar em desespero, talvez você até diga assim, ah, Clarice, eu não entrei em desespero porque eu estou bem aqui, eu estou triste, eu estou pelos cantos, eu não tenho mais força pra lutar, pronto. Amado, entrar em desespero, eu preciso que você entenda isso. Entrar em desespero não é você estar gritando. Porque você pode até dar uns gritos num momento difícil da sua vida. Por exemplo, você perde o ente querido, muito querido. Irmão, pode chegar um momento que você dá um piripaque em você, você dá uns gritos aí. Mas lá no teu íntimo, você sabe que você tem Deus, que você confia nele, e que Deus vai tomar uma providência naquilo. Que sabe uma mãe, quando recebe uma notícia, a gente cita logo mãe, né, que é um negócio que mexe mesmo com a gente. A mãe recebeu a notícia que seu filho está preso. Meu Deus do céu, uma mãe pode até gritar e se assustar e se assombrar com aquela notícia que ela não esperava. Mas nem sempre quem está gritando está em desespero. E escute, nem sempre quem está em silêncio está confiando, tá? Você pode estar em desespero, caladinho. A tua alma pode estar em desespero lá dentro. O teu espírito pode estar desesperado. Sabe o que é desespero? É falta de esperança. É você não crer mais. É você não acreditar mais que algo pode acontecer. Eu vejo aqui Davi chorando. Isso é um exemplo. Quando Davi chega e ele olha para a cidade dele, imagine você voltando para a casa de uma batalha, tendo caminhado quilômetros e quilômetros por três dias. Quando você espera ali o abraço da sua esposa, quando você espera a sua comidinha quentinha, que você ama comer, né, aquela galinha caipira que sua esposa faz sempre quando você chega das batalhas do dia. Eita Deus, aquele inhamezinho, aquele cuscuz. Mas quando você chega na sua casa, sua casa está pegando fogo. Você procura, cadê minha mulher? Não está aqui. Cadê meus filhos? Não estão. Foi o que aconteceu com Davi na cidade dele, com os seus valentes. Você queria descansar, mas você não consegue. Então, Davi ficou assombrado naquele momento. Ele não esperava. Foi um baque dele. Tudo deu errado. Tudo que Davi vinha planejando ali, vou voltar para casa, vou ver as esposas da gente, a gente vai ver os filhos da gente, a gente vai descansar na casa da gente. Nada disso aconteceu. Tudo estava dando errado. A Bíblia me diz que Davi e os seus soldados, acompanhem 1 Samuel no capítulo de número 30, eu estou no versículo de número 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Imagina Davi lá, ai meu Deus do céu, meu Deus, o que é que está acontecendo? Chorar até não ter mais força. Sabe o que é isso? É você estar tão angustiado que nem sai mais lágrima do seu olho. Você está tão angustiado que você... Pronto. É o limite. A alma está sangrando lá dentro. E ainda sabe o que aconteceu? Quando os valentes de Davi viram que tudo aquilo aconteceu, eles ficaram procurando um culpado. E quem era o culpado era o líder. Quem era o líder é Davi. Sabe o que acontece, amados? Chamo tua atenção agora. A gente gosta muito de procurar culpados para os nossos problemas. A gente gosta muito de colocar a culpa nas pessoas. Quer um exemplo? Está lá o seu filho. O seu filho tem um distúrbio de comportamento. Seu filho é fraco numa área. Seu filho é desobediente. Seu filho é assim. Seu filho se envolveu nas drogas. Nem sempre você consegue entender aquilo como algo espiritual. Nem sempre você consegue olhar para aquilo e absorver da maneira correta. Mas você só consegue olhar e dizer foi culpa da avó que a avó fazia tudo o que ele queria. Foi culpa do avô que o avô dava tudo. Foi culpa do meu esposo que foi ausente. Do pai que ele não teve. Do pai que era um beberrão. Do pai que também era um drogado. E ele fez isso e ele fez aquilo. É culpa de fulano. É culpa de cicrano. Deixa eu dizer uma coisa para você. E às vezes tem muita gente que se culpa também. Muita gente que vive carregando um peso de culpa que não tem muitas vezes. Deixa eu falar uma coisa para você, minha amada. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Não perca o seu tempo procurando culpados nessa história. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. É uma perda de tempo. Você não é juiz de ser ou ninguém. Você não precisa ficar analisando a história para procurar culpados. Se for para analisar a história, vá conversando com Deus para que Deus abra a sua mente e você consiga ver aquilo que você não tem visto até hoje. Para que você possa ajudar aonde você não conseguiu ajudar até hoje. Vá analisar a história com Deus para que Deus possa mostrar a você o que ele tem para fazer e onde ele quer te usar nessa história. Não fique atrás de culpado porque você não é polícia. Não fique atrás de culpado, não. Vá orar e pedir a Deus uma direção. Vá orar e pedir a Deus ajuda. Vá orar e pedir a Deus orientação e coloque-se à disposição. Deus, onde é que o Senhor quer me usar ali? Deus, eu estou pronto aqui. Eu estou pronta para ser usada nessa história. Mas eu não preciso dizer que o culpado é fulano, é ciclano, é beltrano, você está perdendo tempo. Os valentes de Davi olharam para ele e disseram assim. O culpado é Davi. E sabe o que eles fizeram? Queriam apedrejar Davi. Olha quanta injustiça acontece quando a gente fica procurando culpados na história. E olha como a gente julga errado. Porque a culpa não era de Davi, meu irmão. Os inimigos tinham atacado a Lise e Clague, a cidade do rei Davi. Os inimigos tinham feito o que o diabo quer fazer na minha vida e na sua vida. E muitas vezes os ataques do inimigo. Os ataques do inimigo, eles vêm. E a gente quer ficar culpando fulano, ciclano e beltrano. Tenha muito cuidado com os seus julgamentos. A Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso. Quem, pois, o conhecerá? A gente fica julgando de acordo com o nosso próprio sentimento. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Os valentes de Davi, ou seja, os aliados de Davi. Os que estavam na cidade de Davi. Estavam contra ele agora. Veja. Além do Baque de ter chegado na cidade e ter visto a cidade pegando fogo. Além do Baque de ter procurado a família e não encontrado. Davi agora se sente completamente só. Porque os amigos dele, os aliados dele, os valentes dele. Estavam querendo apedrejá-lo. Você está preparado para enfrentar as batalhas sozinho? Você está preparado? Sozinho, o mandamento falando. Você está preparado para olhar ao teu redor e só ver cidade queimada? Você está preparado para procurar um valente seu e não encontrar para ir com você para a guerra? Está preparado? Deus está dizendo assim, te prepara. Deus está dizendo nesta manhã para você. Te prepara. Clarissa, que palavra dura. Já estava difícil. Vai ficar mais difícil aí, Deus? Não sei. A palavra de Deus aqui está me dizendo, fique preparado. Mas no final tem vitória para você. No final tem vitória para você. Deus pode permitir situações onde você se sinta completamente só. Onde todo mundo olhe para você e diga assim, ele é culpado, ele está errado, ela está errada. Eita, e agora? Levaram nossos filhos, levaram nossa esposa. E fica aquele zum, zum, zum ao nosso redor. E a gente se sente sozinho. Mas o que eu aprendo com Davi é que ele disse, eu não vou entrar em desespero por conta disso. Todo mundo está se virando contra mim. Mas eu ainda tenho esperança que o meu Deus fará. Eu ainda tenho esperança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Aleluia. Você pode dizer nesta manhã, eu ainda tenho esperança. Eu ainda tenho esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu aprendo que Davi agora, ele vem e ele traz Deus para essa situação difícil. E essa é a lição de hoje. Olha, enquanto eu estou pregando aqui, vai compartilhando essa live. Vai levando para mais alguém. Mais alguns minutos nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. O Deus que vai renovar a tua esperança. Talvez você falou, eu ainda tenho esperança. Mas você falou assim, só porque eu disse para você falar. Mas de uma maneira sobrenatural. Deus vai te encher. Porque você vai pedir. Senhor, renova a minha esperança. Porque eu estou fraco. Eu estou fraca. Quando Davi bate o pé e diz, eu não vou entrar em desespero. Ele diz, só que eu preciso de Deus para não aguentar esse negócio. E você precisa se conscientizar que você precisa de Deus para enfrentar. Porque, meu irmão, vai ser uma furada você tentar entrar nesse negócio sozinho. Sabe o que é isso? É você bater o pé e dizer assim, eu não vou entrar em desespero. Mas você não busca ajuda de Deus. Você pode hoje falar palavras positivas repetitivamente. Eu não vou entrar em desespero. Eu vou lutar. Eu vou vencer. Eu vou ter esperança. Mas se você não puxar Deus para perto de vocês. E o Senhor fica aqui bem juntinho de mim. Senhor, me auxilia. Senhor, eu te buscarei através da oração. Senhor, eu quero ter novas experiências espirituais. Se você não trouxer Deus para a situação, meu irmão. Furada. Vai dar errado. Você vai se decepcionar com você mesmo. Você vai olhar para essa palavra aqui e você vai dizer, não teve efeito sobre minha vida. Porque você não trouxe Deus para essa situação. Entende que você precisa trazer Deus para essa situação. Você precisa colocar Ele aí no meio dessa situação. Talvez você ainda não fez isso. Você está lutando com o seu braço. Você está lutando com as suas palavras. Ou com os seus gritos. Você está lutando aí, querendo impor. Uma coisa que eu aprendo com o Davi aqui é que ele disse, eu não vou me desesperar, só que eu preciso de Jesus nesse negócio. Sem Jesus eu não vou para frente. Sem Jesus você não vai. Eu aprendo com o Davi aqui a importância de trazer Deus imediatamente. Veja, ele chorou, chorou. E chorou, não é pecado chorar não. Eu mesmo sou chorona. Eu choro com tudo. Chorar não é errado. Tem gente que para derramar a lágrima é a coisa mais difícil do mundo. Já tem gente que começa a falar uma história e a lágrima já desce. Chorar não é pecado. A gente é ser humano. A gente tem sentimentos. Uns mais, outros menos. Uns são mais sensíveis, outros menos sensíveis. Davi chorou porque era bronca pesada. A família dele estava num risco muito grande de estar morta. No mínimo, estavam sofrendo nas mãos do inimigo. Ele agora estava olhando para os amigos dele e não estava vendo ajuda. Aí ele disse assim, Deus, venha cá. E aí que está o segredo? Você precisa dizer, Deus, venha cá. O que Davi fez aqui foi exercitar a sua fé em Deus. E é assim, amado, amada do Senhor Jesus, que você vai encontrar forças. Eu vejo agora, lá no versículo de número 6. Davi, ele chama agora o sacerdote. O sacerdote abiatar com a estola sacerdotal. Porque, nesse tempo aqui, era necessário um sacerdote que intermediasse a relação entre o homem e Deus. Certo? O sacerdote é que dava as respostas. Depois que Jesus morreu lá na cruz, o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso. A gente vai parar daqui a pouco e falar com Jesus. Ele não precisa mais chamar sacerdote, não. Mas, nesse tempo, sim, Davi, ele chama Deus para a situação de acordo com o ritual daquela época. Ele diz assim, sacerdote, vem cá. Pede para Deus revelar a vontade dele nesse negócio. Você tem pedido para Deus revelar a vontade dele na tua situação? Quando você se deparou aí com os problemas da tua vida, você tem olhado para cima? Tem encontrado esperança em Deus e tem dito, Senhor, revela a tua vontade? Em meio à calamidade aí, você tem convidado Deus para participar de tudo que você está passando? Não enfrente sozinho. Davi disse assim, olha, eu não vou enfrentar esse negócio sozinho, não. Eu preciso da direção de Deus. E é por isso, sabendo que Deus me dará a resposta, que eu não vou entrar em desespero. Amada, Deus vai te dar a resposta. Aguarda. Aguarda que Deus vai responder a você. De um momento para o outro, vai acontecer. Mas recebe essa palavra e aguarda. Deus vai te responder. Não precisa você ficar assombrado, não. Ei, você tem pai, ele se preocupa com você. Se ele não te respondeu até agora, ele tem uma finalidade. Não precisa ficar desesperado, não. Teu pai está cuidando de tudo. Se ele não te respondeu até hoje, é porque ele sabe que você vai continuar enfrentando. Sem resposta mesmo. Você não vai morrer. Você não vai morrer, não se preocupa. A resposta de Deus vai vir. Deus vai falar com você. Deus vai te dar um retorno em relação ao que você está pedindo. Agora clama, insista. Bata na porta. Ele nos ensina lá na parábola da viúva persistente. Não desiste, não. Persevera. Senhor, resolve minha causa. O juiz. Vou nada. Senhor, resolve minha causa, o juiz. Resolve minha causa, viúva persistente. Eita viúvinha que nos ensina uma lição tão preciosa que a gente não desistir do que a gente quer. Resolve minha causa. O juiz lá dentro. Meu Deus, que mulher chata. E ela lá. Eu imagino que dias e dias ela resolve. Resolve. Meu irmão, isso aqui é Jesus dizendo. Me busca, me busca, me busca, me busca, me busca. Porque até o juiz inico, até aquele homem mau, que tinha um coração cheio de maldade. Teve uma hora que ele se levantou, bufando, brabo. E disse, eu vou resolver logo esse negócio dessa mulher, porque ela pare de me importunar. Porque eu não estou aguentando mais ela batendo na minha porta. Então eu vou lá resolver esse negócio. Aí Deus dá essa lição, ele diz até um juiz que não quer saber da vontade, do desejo das pessoas. Que não se importa, que não tem empatia nenhuma com o seu ou ninguém. Ele resolve as coisas para quem está insistindo. Imagina Deus que é pai, que é amor. Que é amigo. Será que Deus não vai resolver? Será que Deus não vai responder o clamor daqueles que clamam de dia e de noite? Ele vai responder, viu? Pode aguardar. Ele responde a Davi. Ele me mostra, ele mostra a você que ele é resposta. Ele é resposta para mim, ele é resposta para você, ele é resposta para minha família, ele é resposta para sua família. Deus é resposta nessa manhã. Aleluia. Traz Jesus, traz Jesus. Abiatá vem cá, fala para a gente o que é que Deus quer. Aí Abiatá pega lá a vestimenta que ficava ali o urim e o tumim. Que eram instrumentos utilizados lá pelo povo judeu que davam as respostas de Deus. A gente não sabe exatamente como acontecia. Ninguém sabe ao certo o que eram esse urim e o tumim. Mas alguns estudiosos eles dizem que eram dois objetos que revelavam ali a vontade de Deus. E a gente só vai saber isso aí no céu. Mas esse foi o método utilizado por Davi para saber a vontade de Deus naquele momento. Ele consultou a vontade de Deus. Entenda, você tem consultado a vontade de Deus. Quando foi a última vez que você perguntou qual é a vontade de Deus para esse negócio? Qual foi a última vez que você parou de pedir algo para perguntar a Deus? Deus, será que essa realmente é a tua vontade? Porque às vezes a gente está pedindo tanto uma coisa e a gente nem percebe que aquilo ali pode não nos edificar, pode não nos abençoar. Mas se o que você está pedindo, amado, amada, está em conformidade com a palavra de Deus se Deus está sendo consultado naquilo que você faz pode ter certeza que vem resposta que tem resposta para você. 1 Samuel agora, versículo de número 8 Davi pergunta ao Senhor Senhor O que é que eu faço agora, Deus? Cidade queimada? Todo mundo com raiva de mim? Me culpando da culpa que eu não tenho? Os inimigos levaram nossa família? E agora, Senhor? Aí chega a pergunta de Davi Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Ou seja, eu devo ir atrás dos meus inimigos buscá-los Senhor, eu irei alcançá-los Olha aqui, Davi Dizem Deus Conversando com Deus Pedindo a resposta a Deus Continue pedindo a resposta a Deus, amada Continue Continue Deus responde a Davi Deus diz Vai-te embora, Davi Persiga-os É certo que você os alcançará E conseguirá libertar os prisioneiros Aleluia 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 Tá lá em 1 Samuel, no capítulo 30 E o versículo de número 8 Amanhã a gente continua Amado, amada A adversidade é a grande prova da fé Cada vez que a sua fé é provada Deus te dá a chance de crescer mais Como diz aquela canção tão conhecida, né? Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais Deixa eu cantar mais Deixa eu cantar mais Se diante de mim Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Rompendo em fé Essa você canta na igreja Essa todo mundo conhece, né? Minha vida se revestirá do teu poder Aleluia Deus está te dando a oportunidade de você crescer um pouco mais Um pouco mais Então vai agradecendo aí Vai agradecendo a Deus Obrigada Jesus Obrigada porque Isso aconteceu Obrigada por aquilo também Obrigada por aquilo E aquilo lá E aquilo que eu nunca consegui agradecer O Senhor vai me fazer andar Por sobre as águas Se o mar não se abrir Agora Traga Jesus para caminhar com você Traga Jesus para a tua situação Consulte a Ele Essa é a lição de hoje Você não vai enfrentar sozinho Para finalizar Eu quero que você repita comigo Você já disse Eu me recuso a entrar em desespero Jesus já escutou O inferno também E você vai dizer agora Eu não vou enfrentar sozinho Entende? Eu não vou enfrentar sozinho Eu não vou enfrentar sozinho Diga isso com convicção Eu não vou enfrentar sozinha Tchau 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 Tchau